A voz, humildemente, trepinha, o golpe Que é isso trepinha, corpo de Tana Jura Queria caçar cobra, é? Pegadão pra goste louco Queria planilhado pros amiguinhos Sem no tag, é a cabeça de lobis Aí, brota com ele Ele queria caçar cobra, mas nóis não deixou Queria planilhado e até implorou E também cavir a preta, os seus amiguinhos Mas em Libertabra tomou um leite em quentinho Ele queria caçar cobra, mas nóis não deixou Queria planilhado e até implorou E também cavir a preta, os seus amiguinhos Mas em Libertabra tomou um leite em quentinho O golpe em Libertabra foi tudo planejado É guerra em quatro mundos e os papo furado Caio disse é meus amigos, então eu vou pra lá O Nuno foi também, me outros pra se rocar E me chamou, eu disse não Eu vim do miserê É, sou o esqueletinho E boto pra fuder E se for pra perder Eu volto pro cemitério E apareço em outro mundo Direto do inferno E o pelego tá no sangue Gosto da confusão Macabra pode vir Tem leite no caminhão O Jaime mandou o recado E eu observei Vi em mim de storm E acho que mais cinco vezes Meu recado vai no som E pode aumentar Abre a boca aí, Jaime Que eu vou ter pra mamar Pode vir com level mil Que isso não me intimida Chutado de libertar Pra pelos moleque criado Agora espera transabrir Bando de xalóvinho Se não vir, nós vai pra lá Anda aquele jeitinho Tamo pano Sossegado Na tela Nem o coitado Acende aquele barato Farmando Me relaxar Me trepinha Meu parceiro Eu sei que tu é brabo Por causa de uma cobra Guerra pra todo lado E já vibra Já perdeu Conecta, poxa Conecta, poxa E o Jack Malone Quer entrar Lá vem ele, viu? É isso, Leandro Lá vem o Jack E passando mal E o Bombex foi primeiro Ele não aguentou O Hainex é pau mandado O Dejaí já se mandou E esse catentos também Mas foi esquisito Ele não foi pro México Mas com meu piquinho E voltando ao assunto Essa guerra foi fácil Abraça o chipiano É só moleque brabo E voltando ao assunto Essa guerra foi fácil Abraça o chipiano É só moleque brabo Ele queria caçar a cobra Mas nós não deixou Queria planilhado E até implorou E também Cavira preta Os seus amiguinhos Mas em libertada Tomou um leitinho quentinho Ele queria caçar a cobra Mas nós não deixou Queria planilhado E até implorou E também caveira preta E também caveira preta E aí Já tão acostumado É o quê? É leitinho quentinho Na boca desses coitados Mas acabou Oi Falou, falou, falou Falou, falou É só tapa na cara, eu tô em todos os pelego Pode frota quem quiser Que nós vai amassar O Patox é só caudor da UTS Quá, quá, quá O tempo eu me ensinei O jeito novo de ruxa Paralisei diagonal E não para de surfar Parece o MAD na Rá Em geral clipou Passou o inferro um brim Eu acho que ele quitou Mas sem ressentimento Eu gosto do pelego Vão best é o baita um E eu sou o estileto, mas sabe Olha ele aí, olha Olha ele aí Agora já era rapaz Agora o bicho vai pegar Agora, infelizmente eu vou ter que Aposto ao que Não pode ter barulho Não pode ter som Tá ligado? Eu vou escutar a galera aqui Ó Hora da verdade Hora da... Hora da gente resolver problema Tá ligado? A hora de resolver problema Tá ligado? A hora de resolver problema é agora Tá ligado? Vamos dar uma ligação pro esqueletinho O esqueletinho tá no bairro Na cidade O esqueletinho tá na cidade, na correria Fala, meu querido Fala comigo, meu parceiro Caralho, ele acordou A lenda acordou, hein? Eu cheguei na cidade Fala, moço E aí? Moço, eu tô liso, moço E aí? Pô, chega na praça, escritinho Chega na praça, escritinho Não, moleque, ela não me vendeu nessa aqui Calma aí, calma aí Chega na praça, porra Tá vendeu o quê? Vai comigo aí, moço Tá vendeu no quê? Não, o moleque tá vendeu com medo aqui Mas eu tô liso, porra Falei pra ela Eu vou encharcar nela aqui Vê-te embora É complicado A gente ir embora pra pagar o lanche Demorou, demorou Os amigos deixaram ali Quanto que fica? Fica Vai pagar o lanche, poxa Apesar que eu não tô com fome, não, hein? De nada, eu que agradeço Fala comigo, seu labrador E aí, como tá? Você tá igual a sua roupa, né? Mais de férias do que aqui na cidade É, tá ligado, pô Tô por aí, né? Tô viajando muito É bom viajar, é importante Pra manter a saúde mental Eu só tô chegando Eu só tô chegando Só pra resolver problema, tá entendendo? Como é que tá o problema é esse, pô? Tá tudo tão de boa Nada, pô Amigo meu ligou pra mim Disse que os cara deu tapa na cara dele e tudo, pô Como assim? Aí, vamos... Quer dizer, ele foi... Ele foi te incomodar em outros Deve que levou uns tapas Ligou pra mim, pô Tá te dando trabalho, já É... Eu vou resolver pra ele hoje Disse que é um de bolsinha verde aí Ixi... E aí, você vai arrumar... Você vai arrumar... Mas... Mas tu sabe que eu sou o problema, né? Ai, meu Deus... Eu sei... Eu sei, viu? Ônipos, motos... É... Fica tranquilo, pô Eita, pô Carro do veneno aquele lá, hein? Se vacilar, tá ligado, né? Tu sei, ia gostar a sorte que eu... Esses dias, viu? Tu tá ligado que se deixar aquele carro ali facinho Tu sabe que não fica ali, né? Não... Cê sabe que eu... Esses dias eu... Assim, na rua, trombei com o GTR deles aberto Foi nada Foi E tu pegou pra tu? Não, eu não peguei porque eu... Eu tava cheio... Se liga pra mim no meu canal Não, não... É porque eu... Eu teria que usar na hora Porque não dá pra ter muita solução com o importado Não pode crer, gostei da Honda, hein, pai Gostei Gostei Ela tá boa, hein? Ué, tá aportando, hein, pai Tira o olho, hein Tira o olho, hein Não, deixa, deixa De tu eu não pego, não, pô De tu eu não pego, não Vai lá perto dele, senão eu teria dado uns rolêzão com ela Porque tá bonito o GTR Agora se tu ver um negócio assim, pô Avisa nós De repente, quem sabe... Se você merecer, hein? Tu sabe que eu mereço, né, irmão? Isso é o número é o mesmo ainda? É o mesmo, pô Pode dar, hein? Se você... Põe uma foto no seu... Perfil, pelo amor de Deus Vou botar... É porque tu sabe que eu tô viajando muito E eu... Estreita, tá ligado? Estreita, ó Esses caras aí Pegou uns maluqueiros aí Que é o jogador aí? Não, não é o jogador Puta que pariu Eu não acredito não, meu irmão Ah, o jogador de novo, pô Não, não é possível, meu irmão Porra, jogador Caralho, meu irmão Tava dali E aí, coroa Acha a barba Acha a barba Acha a barba, pelo amor de Deus Baixa o quê? Barra A barba Acha a barba, isso Baixa a barba Jogador, você sem barba não é jogador Não sou, velho Pior que é mesmo, cara Nem percebi que era ele, pô Eu só reconheci Nem reconheci, pô Malone falando Malone, dá o papo Caralho, por onde que você andou nessa vida, irmão? Não, pai, eu tava viajando Tava de peça Tchau, gente, beijo Valeu, valeu Então O esquerdo tinha ligado pra mim Disseram que uns caras mexeram com ele Aí eu tive que vim, né? Mexeram com ele? É, eu tive que vim, né? O que ele tá aí? Ele tá aqui, tu não visse ele não? Não, eu vi ele quando chegou, velho Vamos ver mais ele Tá vindo aí, tá vindo me buscar aqui A gente vai resolver problema, né? Caralho, vamos Problema, irmão Tá maluco Mexeram com o esquerdo de time? Eu fui preso aí, mano Eu tava preso, tá ligado? Passei vários dias Deu um pipoco na cabeça do Do Tá que o meu nome daquele pucial, porra Porra, velho Me esqueci o nome daquele O Paraíba, porra O Paraíba lá O Gago? Não, o Paraíba O Paraíba, o Gago não Caralho, cara Me esqueci o nome dele Acho que ele desenrolou um revolver fulminante, tá ligado? Deu um pipoco na cabeça dele Só que ele não caiu Na cabeça? Na cabeça, não No olho No olho Não foi na cabeça, não Foi no olho Mas no olho pode o cara sobreviver, tá ligado? É, então Ele sobreviveu e me rasgou, tá ligado? Deu um estilo nas minhas pernas Botou preso de 400 meses Mas como aquele pato? Chegou assim, chegou e botou? Não, a gente fez um... Armou a cara arapuca, né? Armou, né? A gente chegou num canto Ele... O... Ele é colega meio que... Colega do esqueletinho Esqueletinho chamou ele Eu tava numa rua lá Só foi o jeito de eu virar e dar um pipoco nele Olha, eu tô devendo Rapaz, eu te procurei Te procurei Muita coisa Oi Olha, eu tô devendo muito aí Na pista esse Tá devendo, não tá? 75 mil a polícia Tô ligado Ai, então Mas, ó Seguinte, mano Já que tu tá de volta aí Tu... Tem... No teu celular Deve tá meu contato aí Tá, pô Entendeu? É... Só vem que a gente tem coisa pra fazer É isso? Tem coisa mesmo? É só o seguinte Tu sabe que eu gosto de... De botar pra arrombar, né? Se tu pensar de alguém De um matador É... 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 Um matador É... Precisei por muito tempo Preciso? É, eu viajei muito Eu fui em outra cidade Fazer um trabalho tipo esse, tá vendo? Tá Só aqueles caras de moto ali Eu não tô gostando Mas vamo... Vamo conversar hoje aí Eu, tu, Esqueletinho Vamo... Ele tá vindo aí Vamo botar a tropa de novo E botar todo mundo Tu também tava viajando, foi? Tava por onde? Eu, não Só fiquei uma semana fora aí Só uma semaninha Ah, pode crer Tá na pista Fica solto Eu vou botar um apartamento aí Tá na pista Fui lá em Ribeirão Preto Mas... Foi rápido Pode crer Pode crer Vai nessa então Vai nessa Quem é esse outro aí? Quem é esse outro aí? Esse aqui é o Poderoso Poderoso? E aí Poderoso? Suave? Suave, pô Conheceu em algum momento ele, Poderoso? Conheci Jack Malone? Como? Jack Malone? Não me recorda Ele tá todo conhecido aí não Se tu não recorda Porque todo conhecido Ele não tava aí não Ele não tava na pista não Vai embora Tamo junto Tamo junto Opa Pode mijar aí não Eu achei Pode mijar aí não Tá ligado né? Aqui, aqui ó Tranquilo Lá tem um bicicletário perto também não tem? Tem, bem na frente Fechou então Vai pra lá mesmo que eu vou O Palminho, tudo bom? Tranquilo Tranquilidade E aí? E aí? Calando bastante Só no descanso né? Descansando Tranquilidade Tranquilidade geral aí né? A cidade sem mim tá Fica muito tranquilo né? Fica muito tranquilo a cidade sem mim né irmão? É pô O esqueletinho tá aí sozinho Tá, mas ele ligou pra mim Jack, tu tem que vir aqui que tem um problema pra tu resolver Ótima vez que ele me chamou e tu deu um pipoco na cara do Paraíba lá, tu tá ligado né? Ficou sabendo Oh cu Cuidado Peguei 400 meses aí, mas eu tô solto né? Chegou aí ó Upa Chegou já Ô Jack, ô Jack Agora tá do jeito que tu gosta né? Na cidade tá tranquila demais Roubei a residência, Anapaulada A facada Não, se eu comprando sobre o inglês, você tá de serviço Que maravilhoso Boa É Cuidado Você ameaça bandido Tu não ameaça bandido não Tu sabe que nenhum dos três me mete medo Mano Como é que naquele dia tu chamou o Rossi Foi ele Eu dei um tiro no oi dele Pegou no oi dele O do Rossi Ele não caiu Que mentira mano Na moral Ele chamou o Rossi do cantinho Rossi O pacado foi Tomou uns tiros Foi massa O pessoal pipou Só rajado Eu não acredito que ele coube Eu dei pra matar Tem uma vez que ele me prendeu Deu na minha cara Pisou em mim Tudo pô Tá maluco Eu lembro Aí não existe não Aí eu vim cobrar né Cabo a macho né Brabo aí Ele tá sumido Ele tá sumido Ele tá por aí Tava por aí Agora Agora parou de falar na rádio Eu vou ligar pra ele aqui agora Eu vou ligar pra ele aqui agora Tu vê aí se ele sai Ele não queira trambar comigo não Porque eu tô com um negocinho bem bom pra ele Oh é Ah não Ele foi descansar Foi dormir Foi dormir Mas tá dentro Tá aí de novo Sai com a espoleta aí O que é isso aí? Isso aí O que é isso aí? Oi? A gente tomou banho de piche A gente não tem piscina em casa A gente optou por piche A gente não tem piscina em casa A gente optou por piche Que dá um novo meta né Sim Obrigado Obrigado Eu acho que era Pois é Ô Esse cabelinho aqui O Pascal Eu lembro A história desse cabelo é legal A gente falou Não Tem que ser um cabelinho diferente O Pascal nunca mais mudou Viu? Salve rapaziada E aí? Salve Vai bater com o pastor Vai bater porra Aí Eita Cala tua boca Entra aí Esse carro estaciona direito Entra aí Vamos simbora Bora 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 deixar de zoada Cala a boca Chegamos agora Tá falando demais Ô Paraíba Paraíba Fala ali Para ali naquele cabelo vermelho Quem que é Paraíba? Quem que é Paraíba? Tá necessário com o pastor Pra o bicho não pegar Ô Paraíba Já sabe né A dupla chegou Viz Tô logo que ia vencer Exato Tô logo que ia vencer Exato Ah Salve Cheguei Pode meter muda que nós paga Só eu Eles já estavam com medo Imagina agora Vixi Maria Com essas modinhas É a dupla K E rente Olha aí Tu quer que eu pipoque aqui Ou Tu quer que eu pipoque aqui agora? Ah é Tu que sabe Não vou gastar bala com esse aqui não Um vale em troço aí Para vocês Seus merdas Cadê? Dá um vale aí Vamos simbora Aqui só tem cinco balas O que é que a senhora tá falando aí? Vai perder essa HK E que isso aí nem arma é Tu acha que a gente tá com HK? Ah é A gente não mexe com essas arminhas de brinquedo não A gente não mexe com essas arminhas de brinquedo Eu pego a Ferrari e coloco ela na reta Eu me acho foda Não chora não Não chora E chorar é pior O que é que eu resolvo isso aqui? Eu sou muito brabo Resolve lá Resolve lá Nas horas vagas eu gosto de ficar conversando com a polícia Vamos simbora Tem negócio apontando ali Bora Tá vendo aí? Tu tá vendo aí? Não ia dar tempo de eu puxar a minha né? Não ia dar tempo Cadê? Cadê? Quem quer apostar aí? Quem quer apostar um milhão aí? Só nos becos Não entendi ele não Só nos becos Esse cara não entendi ele não Tá doido Aí Eu vou nem falar Vou nem falar que eu Nos becos Ele falou bem assim Ah mano Vou botar na reta Botou na reta Tem o público Mentira Mentira Foi sim Mentira Ó se você não consegue pegar nós Aí o problema não é nosso É o seguinte ó Ele dá a volta aqui Ele fica passando aqui pro trás do banco Aí depois ele vai lá no Eita No ferro velho Tá ligado? É isso mesmo que eu tenho? Tá ali e puxa na reta Porque ele não sabe Mentira Mentira Ele não passa nem nos gueta aqui Se o cara não conhece Que isso que eu tenho? Que isso? O cara tá brabo Tá brabo Então quer dizer que um minuto Tu tá fuga nesses caras Tudinho aí? 30 segundos Um minuto é muito É só o que ele precisa Bota na reta aí Não dá nem 10 Tá bom de acidade Não vem aí Vem atrás da gente aí Pô chega aí Pra ver se eu vou botar na reta Pra fraco eu não boto na reta não Pra quem é fraco eu não boto na reta não Caramba Eu não sou Eu sou sorpreso se eu quiser Ah bem demais hein pai Porque esses policiais não prendem ninguém Vão Prende pô Esse cabelo vermelho aí Até que me prendeu uma vez Enquanto isso eles estão levando multa É o que? Levando multa? Pode multar Ô Gedeu Posso abrir a mala e jogar dinheiro aqui Por cima? Posso jogar dinheiro aqui pra cima Abrir a mala? Era muito da hora Eles andavam Era num Qual era o nome daquele carro Um grandão Não Mano Esse bicho tem uma fuga de ESA O Jackal É o Jackal O viaduto ali do aeroporto Esse bicho caiu lá embaixo Eu digo pronto Agora morreu Se fudeu Morreu o que? Eu saí lá na alta fome Eu pimei o furado E deu de novo Na outra montanha Foi parar dentro do aeroporto Eu saí lá na alta fome Ainda comi Vocês passaram por mim Não me viram Isso aqui é uma fuga Ô Jackal Ela tá multando a gente Tá nada Tá nada Se não eu vou na corrededoria E o bicho pega Eles estavam na madeira Botaram um carro Que não dava pra atirar Cara Isso nem faz tempo Agora aí Ô Esquetinho Na época O nome era Esqueletinho ainda Tá roubando pra caramba Esquetinho Com um carro desse E pai Tudo trabalho Tá ligado né Então Só roubando Eu fiz esse dinheiro só roubando Foi nada Aí comprei uma ferrada Vou comprar uma mansão Logo logo Fazer umas putaria lá E eu pô Que tô devendo 80 mil A polícia Tô pensando em trabalhar Que que tu acha? Ela deu 80 mil É pô Que que tu acha De eu começar a trabalhar Pra pagar isso aí? Trabalhar Não Trabalhar não com o personal Vamos roubar Tu acha que é merda Pai? Aham Então tá fácil desse jeito Fica arregado Porque dá pra roubar Os policiais hoje em dia Eles não vêm mais atrás Eles só choram Eu acho que eles estão Eles estão com estratégia Jack Eles querem alagar Cidade de Lágrimas Pra eu não conseguir mais Andar na Ferrari Eu acho que é isso Que eles querem fazer A gente tá começando alagar Tá começando O que que tu falou aí? Fala de novo Tu falou o que? Tu falou o que? Fala de novo Tu falou o que? Tu falou o que? Tu falou o que? Fala de novo Pera aí Pera aí Vê se tá aí Vê se meu tropos Tá prendido Tem como ver aí? Eu vou no meu tropos Eu vou no meu tropos Não, não Se for no tropos O tropos é sincero Não é sincero Tu acha que tu sabe Que não é sincero Nem tem tropos, cara Eu tenho tropos Eu tenho, eu tenho Eu tô vendo ela Ô moça, moça O engraçado é que a Ferrari dele Não é apreendida Chega aqui, moça Chega aqui, chega aqui Fala da senhora É que eu emprestei Na verdade ele foi roubado Eu não vou acreditar Que que eu sou Ai, eu vou olhar o B.O. Que que ela tá rindo Ô moça, moça Desculpa Ei moça Deixa eu falar com a senhora Aqui, vem a cara Ela tá achando que a gente é palhaço Eu gostei dessa amulé Eu gostei dessa amulé Que amulé bonita É, ela é bonita mesmo Eu gostei Por que 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 eu fiz isso, velho? O olho dela comeu, ela comeu É, eu ia chamar ela pra comer uma tapioca Beguetinha Ela prefere um pão de queijo, eu acho Ô, o que que tu fez, moça? Tu tá rindo por quê? Deixa eu ver minhas multas aqui Pera aí, Jack Eu matei Eu matei a moto É isso, pai Ela gostou de nós Ela gostou de nós Quem é esse pedaço correndo aí? Eu matei a moto, velho O que 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 é? Deixa eu ver Vamos ali, Jack Vamos ali Bora E aí, vamos roubar? Eu vou comer, tá com fome não? Cadê? Tô nada, tô nada Tô nada, tô nada Tô nada, tô com fome não Tá zoando Mas eu tô, pô Quem que é, moleque? Tô vendo o coisão Ela tava lá, mas foi embora Tá rodando por aí, ó Esse carro aí, pô Esse carro botou na reta Pega mais não, né? Pega não, ninguém me prende não Eita Eita Desgraça Eu não acredito que tu fez isso não Eita Quase, quase Opa Tá prendendo Tá aqui, pariu Ô, ô, se liga Pera, eu vou sair aqui, ó Deixa eles verem não Deixa eles verem que tá furado não Fica aqui, Jack Fica aqui, Jack Vai ficar mesmo? Vai ficar mesmo? Vai ficar mesmo? Vai, fica, fica, fica Deixa eles verem que furou não Relaxa Ah, tá Corre, corre, corre Valeu, meu querido Ó, não avisa não Em taxista Vou dar mil pra cara depois É isso Opa Quer que eu dê agora? Quer que eu dê agora? Não, não, relaxa Os caras são de boa, pô Porra Que vacilo do caralho, véi Que merda tu fez, cara Cala tua boca, Jack Meu Deus do céu, cara Como é que tu passa o dia todo Dirigendo essa merda E ainda não sabe dirigir Cala tua boca Ah, que pariu, véi Nem acredito que isso aconteceu Não sabe nem o que eu tô falando Cala pra ir, velho Um pneu furado Corre mais que aquele teu carro, velho Tô feio Mas pra mim meu carro vai passar, Nitor, né? Ó, Ravel, cala pra ir Deslizou muito, tu viu? Não, não, não vi não Eu não vou poder sair desse carro não Eita, é mesmo Deixa comigo e tal, deixa comigo Vai lá Porra, por dentro dele é uma máquina não Caralho É bonito Vai lá, vai lá, vai lá Fala, compaça Opa, meu rei Dá o grau aqui, pô Dá o grau aí, na moral Opa Pneu, furou o pneu Só pneuzinho Só pneuzinho Só pneu, pô, duzentos reais o pneu Pode arrumar tudo aí, mecânico Arrumar tudo? É Ó, eu vou ficar aqui dentro Porque eu tô com a mochila aqui emprestada, beleza? Nada aconteceu, tudo aconteceu É, exato, exato Pode bater aí, pode bater se quiser É, eu não bato não Aqui é só... Vem, só pega a roda ali e vá pro banco Tu acha que ele viu demais? Tu acha que ele viu demais? Viu não Tu acha que ele viu demais? Porque senão eu apago ele aqui Não viu não Que isso? Para com isso, gente Tá tranquilo O Fernando tá comigo aqui Beleza Dá o grau aí, cupassa O Fernando é meu brother É? Aí tá certo Porque tu sabe, né? Que tem coisa aí dentro que... O Fernando é amigo de todo mundo, entendeu? O Fernando aqui só gosta de Jalpick Só de resto ele não tá nem aí não, tá ligado? Pô, botaram um teto solar aqui nesse carro, hein? É, tem uma maquita ali Se você quiser, não é passei em cima aí Não, fica tranquilo, pai Não, valeu Tranquilo Se quiser, né, pai Tinha da originalzinho, tá ligado? Uma vez eu fiz num core Você ficou bom até? Essa moça bonita aí, quem é? Papai, esse daí eu não sei não Nunca vi nada Eu ia arrumar o carro aí Eita, pode arrumar de novo Não, não Tô doiada aqui nesse trem É, meu pai Pelo fixa ali Tudo fixa Cada um pega o seu Já era Certinho, senhor Fihão Tô quinhentos Fernanda Pega pra mim ali, ó A chave de boca Meu urubuzinho Pega lá pro tio O que é só? Vocês conhecem o Alta Street? Pô, Fernanda Fernanda é gente, final de par Meu Deus do céu Eu gostei desse carro mesmo Meu amigo Rapaz, eu te pergunto Como é que não gosta desse carro aí? Tá doido Tá invocado, né, irmão? Tá invocado, cabrunco Esse carro tá bonito Não tá não, mecânico? Pô, é mais bonito que esse Eu vou te falar Só qual que é Chegou aqui não Dois desse jeito aí É isso Tu troca esse urubu Nesse carro aqui não? É o que? Tu quer trocar esse urubu No carro não? Não Não, não, não Eu saio perdendo O Fernando é ensinado Entendeu? Aham Pô, mas tu vai ganhar um carrão Pô, no urubu Não vai querer não? Ah, pô, mas olha o Fernando Fernando eu ensinei ele Igual Ele sobe em cima Lá sai voando Vê os carros que estão estragados Desce lá com a cartinha E fala pra vir aqui, entendeu? Eu ensinei ele Eu ensinei ele a pegar a chave Essas coisas, tudo Olha esse carro, rapaziada Gol quadrado, ó Que isso, irmão? E aí? Que isso, papai? Golzinho quadrado Todo original, é, pai? É, não é meu não Porra Ai, doida Isso é uma máquina Entra no carro agora, Jack Calma, calma, calma Eu vi esse gol quadrado dos caras ali, velho Tá ligado, velho Já vai bater, pô Fecha a porra da porta Fecha só automática Esse carro tudo automático Eu tenho que pegar uma moça dessa aí, tá ligado? Quer pegar lá? Vamos pegar lá Pode pegar uma dessa Pera, pera Deixa eu comprar o... Opa 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 Tá vendo como não? Ah, foi Rapaz, esse cabo aí de cabo Ele vai estar me seguindo, esse pai Eu desci aqui, eu dou dois pipocos nele Tá me seguindo, esse cara de cabelo verde Calma aí, Jack Tá seguindo, porra Tô falando pra tu Calma aí, rapaz Vamos ali comer, rapidão Vamos ali Amorou Vem, lá, vem, lá, vem Dá uma reduzida pra ver se ele O policial tá vindo Nossa, esse carro corre muito, cara Esse carro corre muito, cara Lá vem ele sim Olha ele aí Fazendo a tua Olha, olha, olha Ah, mas ele não foi pra tu, não Eita, eita, eita Eita, meu amigo Desse jeito, irmão Caralho, tu tá curdo, hein Que curva é essa, mano? Parou Tá pesado pra caralho, velho Por que merda tu? Quem é doido dar um carro desse na tua mão? Como é que tu consegue fugir dos outros com esse carro aí? Ah, eu vou te mostrar Ai, doido, velho Tá malgudo, mano Tá pesando demais aqui no carro, mano Que isso, cara? Vai bater em tudo, velho Bora, 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 bora Tô com dor de cabeça Fecha isso aí, fecha isso aí Bora Tu não vai poder entrar assim, não Isso tu sabe, né? Ele não roubou o que, pô? É o chefe Tá ficando doido? Tá ficando doido? Eu acho que tu não sabe quem que eu sou, não, né, Jake? Coitado Eu acho que tu esqueceu Eu acho que tu esqueceu quem que eu era nessa porra aqui Tô começando a lembrar Tu sabe que... Eu acho que tu esqueceu Que o último que... Pô, não vou nem falar nada, não Tá ligado Eu tô só calado Desculpa aí Cuidado, viu? E aí, Jake? Parou de se enxar logo, já? Então, irmão Eu tô cuidando do que é meu, né? É isso Tá ligado? E se eu não cuidar Tu não vai, né? Cala tua boca Tu deve tá achando que tu é líder lá ainda, né? Já tá tudo dominado Tu acha que tu deve ser líder lá ainda, né? Não é possível Só vim aqui te alertar a isso Que tu não é porra nenhuma mais, não Já libera os bosses? Isso aí Opa Daqui a pouco Daqui a pouco Aí, ele, ele, ele Aí, opa Opa, meu querido Ô, quer um combinho aí, mano? E o outro? Eu tô suave, irmão Pode mandar pra ele aí, pô Esse safado vai querer nada Demorou E o que que tu acha de roubar o Otafone? Tá tranquilo? É teu amigo, é? Hein? Cretinho Pra ficar tranquilo Tu sabe que os caras aqui ganham dinheiro, né? Tu sabe que aqui tem dinheiro Pode ficar tranquilo, pô Conhecido, é conhecido teu, é o botão daqui? Aham Pra ficar de boa Eu não tenho cor dar ainda não, acho que o corte tá tarde Quatro da tarde Quatro da tarde a gente começa Quatro da tarde a gente começa Quando eu tiver o cooldown do Lulu Eu tenho o cooldown dos outros bosses Calma, porra, tá aí frescão, né? Oi, moço Opa O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele tá me ensinando a subiar É mesmo? Ita Então ele não sabe subiar esse cara aí Pode ser eu não E aí, destino Como a senhorita está? Tô bem, tu Como é que tá? Sumido? Tô bem, não Sumido nada Tô aí todo dia, né? Fazendo a bagunça E as festas E nunca mais te vi Teve uma ontem Não, porra, não sou mais a farra Eu só trabalho agora É mesmo? E... E tá compensando isso daí? Olha, sei lá, mano É, dinheiro, né? Você tá feliz aqui? Eu gosto, eu gosto de trabalhar aqui Mas tu tá feliz? Opa, meu querido Vou pegar aqui agora Pode pegar? Ah, sim Para o teu pix aí, meu parceiro Meu pix é 29 mil É, irmão, vai ficar olhando Pra mim o tempo todinho, hein, pai? Tá aí, mano? Tá suave aí? Tá suave aí? É Tô Valeu, meu parceiro Sim, tu tá olhando aí pra mim, pai Tá tranquilo, hein? E aí, irmão, tu vai querer o quê? Uma pizza e duas águas Não viu não? O cara olhando pra mim o tempo todinho Para aí, para aí Não, pô, o cara olhando pra mim o tempo todinho Tá aí, doida? Quer namorar comigo, hein? A hora de querer arrumar briga Não é briga não, irmão Eu não confio em ninguém, não, irmão Eu confio em ninguém, não Eu quero arrumar briga com todo mundo, pô A turma me conhece assim, né, pai? Olhou muito pra mim É vral O sabe disso Tá muito neutrinho E aí, arruma um revolver pra mim aí de novo? Arruma outro revolver aí? Hein? Arruma outro revolver? Pô, pior que eu tô sem Vou ter que ligar pro amigo ali, peraí Pior que eu quero arrumar um mesmo Tem que arrumar, pô Andar com esse carrão aí sem revolver Ai, doida, pô Pior que se eu atirar em alguém Ninguém pega a gente nesse carro aqui não, viu? Pega não, pô Tô falando pra tu Tá porrada É pipoco Pegar aqueles policial lá e só bala, pra meter bala mesmo Ô, Diego, quer roubar umas casinhas ali, Diego? Roubar a casa e dá pra roubar? Tá Nitan, o Reduz que é Neutrino Bora lá, bora lá Tá podendo mesmo isso aí? Tá, pô Então bora, ué Pega um notebook na casa da mulher aí Tem uma casa rica aí Pera, deixa eu ver uma casa massa Tem que abastecir essa porra Pera aí, bora abastecir esse primeiro Mano, esse carro corre demais, velho Quanto tá custando um carro desse? Tá alugado, é? Tá alugado Caramba, agora esse carro tá quanto, Chico? Um milhão Por semana? Por dia É não, pô Milhão por dia, eu tô falando? É nada Tô falando pra tu E tu é doida E quanto é que tá um milhão? Em reais? Cem Não sei não, não sei não, não sei não Tá de brincadeira Tô zoando, tô zoando Você é doida? Mas dá mil e quinhentos por mês, esse cara É ficando doida, pô Ah, doido por quê? Algum policial me prende? Mas é maluco, mano Tô te mandando papo reto, pô E eu não tô maluco não, viu? Só pra tu saber aí também Tu ficou muito bravo Depois que eu dei um tempo aqui, né? Tu tá achando que tu agora É que tu me manda nessa merda aqui, né? Pô, sempre mandei Eu só deixei tu no meu lugar Só o tempo que eu fiquei fora Agora que eu retornei, mano Ah, tu retornou então? Agora que eu retornei Quero ver se tu é o bravo que retorna Tu vai ter que baixar tua bola um pouco, tá entendendo? Porque aqui não é os dois que manda não Você sabe quem é que manda aqui? Quem é que manda? Tu tem tibia ring aqui? Tem? Tu não tem? Então pronto Só que eu já matei 10 Tu matou quantos? Tu matou quantos, pô? Pois é, que eu matei 30, pô Tu matou 30, pô Tu, se tu vê um cara Se tu vê eu matar um cara Uma guerra só Tu não deixa, pô Se tu vê eu matar um cara Tu não deixa, pô Eu não deixo? É pro teu bem, pô É pro teu bem, pô É pro teu bem Tu tá pensando que o Rosinha Tá gostando de mim, é? Que Rosinha, pô? Que Rosinha? Vai Fica aí Que Rosinha, pô Rosinha não gosta de mim, não Lá daquele bicho Lá da minha Olha aí, fala uma casa aí Não, qualquer uma disso aí Você não gosta de tu, não? Os caras lá do time do Liminha Tonelada não gosta de tu, não? Quando tu sabe que tonelada ainda tem risca comigo Desde aquele dia, né? Que eu deu uma faca amusada Tu sabe se ele vacila, ele cobra, né? Por isso que eu não lado com ele, pô Caramba, gente E agora? Vamos roubar a casa do Tonelada, então? Bora, bora, bora É onde? É sério mesmo? Tô falando pra tu Vamos roubar lá Eu roubei lá mais cedo Agora tudo Bora lá Mas ele perde alguma coisa Se eu roubar lá? Pede Puxa, vou roubar todo dia Será que naquele dia Tonelada ficou brabo, né, mano? Então Ele ficou mais brabo ainda Porque foi Double Kill, né? Ué, aqui é casa do milho Porra, os caras estão aportando dinheiro Isso, irmão Puxa, calma aí É dele essa casa aí? É É nada, pô Como é que eu faço? Como é que eu faço? Porra, os caras estão aportando dinheiro Tu tá com rádio, hein, Jack? Tô não, tô na rádio, não Ó, tu usa ele na frente da porta Como se fosse comer, tá ligado? A polícia vem Vem, vem Deu não, deu não? Pô, tá falando Aguarde 5h20 pra roubar 5h20min Porque não dá não, hein, entra aí Já, já É igual o caixinha, tá ligado? Tô ligado, tô ligado É, não dá pra errar Se errar uma já era? É Ah, então é melhor eu fazer Que eu tô sem prática, hein É mesmo? Deixa eu ver nessa daqui Me espera aqui no carro, beleza? Vai lá Tô sem prática Se errar uma já era? Fica aí, fica Caramba, vocês viram a casa do Tonelada, rapaziada? O homem tá aportando, hein, véi Esse GTA aqui é o bicho, rapaz Ao vivo, online Não deu não Tem um ali atrás também, né? Qualquer casa pode? Qualquer uma? Toma Qualquer uma Essa aqui Essa aqui deve ter alguma coisa Bora ver Já passaram a mão aí Furou pneu não, né? Essa porra não Deu também não Vamos ver perto do que? Célular, perto de muita coisa Perde dinheiro É, irmão Já passaram a mão nessa armação aí Isso tá tudo à venda E essa mansão aí? Essa aqui eu roubei Essa aqui, ó Essa aqui do lado Eu não tentei ainda não Acho Pra ver Ó, mansão, véi Eu tenho um STREET desse Tem pouca nenhuma Tá falando pra tu? Nada Cadê? Tu sabe onde é a casa do coronel? Eu sei lá Não sei nem se o coronel tá com casa Agora pega a casa do Rossi Sabe onde que é? Não Ou se ele tá acordado? Ele tava aí mais cedo? Quem? O Rossi Sabe Essa aqui eu acho que eu tentei Já deixa eu ver Parece que ele tá na cidade Parece que ele voltou, hein? Parece que ele tá pra ele Aham E aí, como é que tá teu olho? Calma aí, calma aí Calma aí Que eu vou pegar aqui O bagulho aqui Calma aí Tá na cidade Ele vai ligar, viz Ele tá aí? É Eu vou perguntar a ele Como é que tá o olho dele Demorou Essas casas tudo tá Ah, lá ele deu nem uma Nem uma, mano Dessas casas Porra, tá mal, hein, irmão Bora nos caixinhas de lockpick Os caras são tudo ladrão, pô Caixinha de lockpick, bora Calma aí Ele ligando, ele ligando, ele ligando Entendi Fala que a gente tá roubando casa Fala Como é que tá teu olho? Como é que tá teu olho? O que é que tu queres? Como é que tá teu olho? Tá de boa Minha cabeça tá estourada ainda? Tá, tá tranquilo Eu tô tranquilo, viz Eu tô aqui roubando as casas aqui Tô roubando as casas aqui Tá roubando as casas? É Tô com um taca aqui na mão Pra estourar na tua fonte Então, agora é o seguinte Eu tô com um negócio melhor dessa vez, viz Tá? Tá com um negócio melhor? Tô lá dentro Ah Ah Põe, viz Dessa vez eu não fiquei penão Isso Eu tô com um esqueletinho aqui só de rolé Eu gosto assim Tá com um esqueletinho só de rolé Daqui a pouco as casas começam a peitar isso Ah, põe, tá bom Tenta roubar que eu tô aqui É mais de bala com o taco Pra enfiar na tua cara Beleza Hoje não vai dar pra tu, não Hoje não vai dar, não? O revólver que o esqueletinho comprou Caralho Calma aí, Bito É, marca que nada Caralho Vai ficar, a gente vai se trombar Eu vou deixar avisado aqui na corporação Que tu tá me ameaçando de morte aí, tá ligado? Ninguém tem medo de tu, porra Ninguém tem medo da tua corporação Tão medo Tem não? Põe, tá bom Tá bom A gente vai vir de novo, porra A gente trombar Filha da puta Filha da puta Quem é que tá mais na cidade? Acabou, acho que ele tá demorando pra porra Será que ele conseguiu? Gabi Oi, moça Não tem nem quem é essa Gabi não, hein? A Niara Beatriz Bia Não tem nem quem é? Não tem nem quem é? E aí, vagabundo? E aí, vagabundo? O negócio é o seguinte, irmão. Fala, tu. Se ficar por aí pela frente da praça, eu vou pipocar, eu vou estourar. Vou ficar no teu aguardo, ladrão. Vou ficar no teu aguardo, ladrão. Eu tenho aqui umas casas com umas mansãozinhas aqui muito boas, muito loucas. Não, fechou, fechou. Já peguei aqui um notebook. Olha, falar pra tu que o Rossi acabou de chegar, você entrar no serviço. Ele falou comigo já, já tá me ameaçando, pô. Ameaça dele não é dar de nada. Vai ficar pegado pra tu, vai ficar pegado pra tu. O Nordeste hoje vai fechar. É isso, pô. É o jovem, tá ligado? É o jovem, pô. É o jovem. Tu é muito brabo. Tu e ele. Com ele se juntando, tu não aguenta não, pô. Bora armar um negócio, tu e ele, e eu esqueletinho na mão, valendo os 500 mil. Rapaz, dinheiro não tem não, mas na mão nós sai, pô. Peraí, peraí que eu tô no telefone, peraí. Vai-te embora, vai-te embora. É, não dá pra, não dá pra... Vai-te embora, corno. Mas dinheiro nós não tem, policial sem dinheiro, polícia, falido. Porra, esqueletinho, cadê o esqueletinho aí, rapaziada? O que aconteceu? Ele caiu, foi? Porra! Dá o papo, irmão. Ô, tem policia aí fora? Ainda não, ainda não. Eu tô roubando, me liga aí quando tiver policia fora, beleza? Só quando você tá assistindo, me liga. E vai dar tempo? Vai, só me liga, pô. Vai, vai, vai. Fica de olho. Beleza, tô aqui dentro roubando ainda. Vai, pensei que eu tinha dormido. Vai. É nóis, pô. Na casa, será que eu roubo a conta, hein? É, é que vai... É, é mesmo. Quanto é que ele deve ter pego? É, é mesmo. Obrigado. 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 Caralho, tô vinte e cinco minutos procurado. Bora, porra, bora, porra. Oxi, oxi, porra é essa, policial? Que porra é essa? Qual foi? Sincera o que, porra? Ó, tem um carro ali roubando ali naquela casa de trás. Tem um carro roubando lá. Ah, é. Sincera, sincera, bora. Sincera de quê? Por que esse cara quer sincera? Sincera, sincera aqui, ó, 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 deixa eu mostrar pra vocês, ó. Bora, bora. Porque é amor sincero, pô. Na sincera, vai na mão, vai na mão, vamos na mão. Deixa eu ir na mão, deixa eu ir na mão. Guarda isso aí, guarda. Guarda isso aí, guarda. Vai, guarda. Vamos, vamos, Saro, na mão. Não, só em você, só em você. É que eu tô meio mal, tô meio mal. Na mão, na mão. Eu tô meio mal, tô meio mal. E aí, Jack? E aí, carro, carro. Calma aí, calma aí. E aí, Jack? Vai morrer, pô? Vai entrar no carro? Vai entrar no carro? Não aguenta, né? Não aguenta, né? E aí, Jack? Ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá legal. Tranquil, vai, Jack. Calma, calma. Vou dar no oi dele. Não aguenta, né? Não aguenta. Toma na boca. Toma. Toma na boca. Toma no oi. Toma. Isso, isso. Até cair, filha. Até cair. Até cair, bora. Toma, tuve lado. Toma. Rapaz, ele tá subindo. Bate nele, Jack. Toma. Bate nele, velho. Você ajudaria, você ajudaria. Toma. Não vale entrar no carro. É verdade. Pera aí, pera aí. Ela pegou o revolver, pô. Ela pegou o revolver. Aí, ó. Ele tá subindo, pô. Ele tá teleportando igual eu fazia aquele vídeo naquele tempo, tá ligado? Caralho, tu tomou um pau pro policial, Jack. Aí, aí, aí. Também mesmo. Porra, é isso, velho. Até porque é muito tempo sem brigar, tá ligado? Muito tempo sem brigar. Caralho, velho. Porra, também foi o Black. Focam aí. Sincera coisa. O PM tem colete FDP. Que facão, moço. Que facão que, pô. Tu tomou um pau pro policial, rapaz. Ele tá de colete, pô. Ele tá de colete. Ele tá de colete, pô. Ele tá de colete. Olha o que eu roubei, se liga. Cadê, cadê. Mas sim. Bicho, não dá não. Tô sendo procurado. Eita, 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 eita. Não acredito que tu fez isso, não. Eu não acredito, meu Jesus. Que merda que tu fez? Meu... Cara. Tem polícia atrás, tem polícia? Tem não, tem não, tem não. Como é que tu faz um negócio desse, velho? Maria, bandando o carro, bandando o carro. Porra, furou mais um. Tá fechado, tá fechado, tá fechado. Porra. Quer me fuder, pô. Tá de cinto, burro. Não, você que fechou a porra do carro aí. Mas dá pra sair do carro fechado, velho. Ele não quer sair não, não quer sair não. Essa polícia que tu botou não sai não, porra. Vem logo. Vem pro P1, velho. Vem pro P1. Como é que eu boto, como é que eu boto, como é que eu boto? É 7 e 1, barra 7 e 1. Barra, oxe, não pega, não pega. Barra o quê? 7 e 1. Ele não sabe nem ler, velho. Meu Deus, esse cara não sabe nem ler. Esse cara não sabe nem ler. 7 e 1, ele falou. 7 e 1. É Cid. Olha o meu boneco correndo. Essa porra tá morrendo, hein, velho. Eu vi que ele falou 7 e 1, velho. Oi, eu vou ligar pro House pra ele dar carona pra nós, tá ligado? Ô, cara, tá bem fácil, velho. Vem comigo, vem comigo, Jack. Saiu da Jão, cumprimentou a família, entrou no Fusca. Para aí, para aí. Não, tem que ser música de bandido, pô. Tu tava cantando o quê? Eletrônica? Ah, amor. Tu não cansa essa música? Valeu. Minha mansão sempre estará lotada de mulheres belas, daquelas singelas que tu vê por aí na TV. Tu pode até que eu tô tendo um mago truque, mas as meninas são tipo mulher do caldeirão do Hulk. Ale? É, essa daí mesmo. Tá, pô. Tá, e termina? Tá, aqui. É, só de toalha. Ei, vamo tomar um banho na piscina dessa galera aí, nas piscinas? Bora, agora não. Pô, deixa eu chamar o House pra ele tirar nós desse apuro, pô. Tirar nós de quê? Tu acha que se a gente chamar o House aqui, ele prende nós? Prende. Tu acha? Safado, pô. Eu acho que ele não prende não, acho que ele não prende não, hein. Prende, velho. Prende não, pô, prende não. Eu vou chamar. Ele é safado, tô falando pra tu. Eu vou perguntar aí, se eu chamar ele, ele prende. Pera aí. Tu vai confiar nele mesmo, gente? Vamo ver, vamo ver. Ele disse que era de nossa amiga agora, pô. Fala, seu otário. O negócio é o seguinte, irmão. A gente tá precisando de uma ajudinha aqui, tá? Fala, seu otário. É como tu ajuda aí, viu? Precisa de uma ajudinha de quê? É porque os quatro pneus furou aqui, pai. Não posso fazer nada. E aí, tem que acontecer uma moral aqui pra nós, não? Não vou não, não vou não. A gente tá com uns relógios, umas pulseiras aqui, porque a gente pegou na cara. Eu não caio mais nessa não, não vou não. A gente ir embora, pô. Não vou não. Na reta, eu tô arrumando pra tu não, pô. É, né? Ah, não? Tá bom. Tudo bom, eu tinha mecânico. Ele tá com medo, ele tá com medo. Tá com medo, é, pô. Tu é muito mecânico. Tu é cagão, pô. Se eu chegar, eu vou chegar com a corporação toda. Mas tu é cagão, chega, pô. Agora tu vai fortalecer nós aqui, chega, pô. Tu é muito é cagão, pô. Depois daquele tiro que eu dei no T8, ficou doido. É nóis. Otário. Se tu ficar moscando aí, eu vou dar lebala. Liga pra ele aí, Skate. Liga pra ele aí, que ele disse que vai... Tu tem que saber desenrolar, gente. Ele disse que vai soltar bala. Ele disse que vai soltar bala. Liga pra ele aí, liga pra ele aí. Tu não era esse coitado que tem agora, não, viu? Liga pra ele aí. Ô, Rossini, olha só. Tu cala tua boca que eu vou falar. Tu cala tua boca. Ó, vem aqui agora. Se tu não vir, a gente vai te pegar de novo. Se tu não vir aqui agora, a gente vai te pegar de novo. Na mecânica? Na mec... Tu é um safado, rapaz. Tu é um safado, rapaz. Vagabundo. Eu acabei de roubar a casa e tu não fez nada, pô. Roubei pra caralho. Eu vou roubar de novo. Eu vou roubar de novo. Bora na sincera? Bora na sincera, pô. Ele não vai não. Eu vou roubar a casa com o Jack e vem tu e mais um. Vem tu e mais um. Demorou então. Não, não. É tu e mais um. Tem que ser tu e mais um. Então vai vir só tu? Demorou. Um por um então. Mas, ó. Mas se chorar, tá ligado? Nem vem não. Se for pra chorar. Seu safado. É um safado, rapaz. Cala tua boca, filha da puta. Não, eu vou desligar na tua cara. Ele desligou na minha. Eu vou mandar a localização pra eles. Não manda não, não manda não. Não manda não, pô. Tá louco? O guinche tá vindo aí, o mecânico. Deixa a mão de cima. Não pula não. Não pula não, gente. Aí, tu não sabe fazer isso. Não pula não. Tu não sabe fazer isso. Ó, ó. Assim, ó. Assim, ó. Vai, pô. Vai, vê se tu sabe. Tu não sabe, cara. Aê, aê. Aprendeu, aprendeu, aprendeu. Aprendeu, aprendeu. Aê, aê, aê. Pula, Henx, pula, Henx, pula. Caralho, foi quantos pneus? Foi três pneus, ó, mecânico? É isso. Vou pegar aqui pra vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Um aqui. Mecânico, a gente tava roubando, velho. Ah, imagino. Eu não, né? Não tem como tu dar uma arrumada no motor também, não? Motor, eu não consigo arrumar aqui. Consegue, não? Só um pouquinho, não, não? Nem, nem. Só lá na mecânica que a gente não consegue. Já era, pô. É o seguinte. Ou tu ajeita aí, irmão, ou o bagulho vai ficar doido. É isso. Tu prefere ver? Ou ajeita aqui. É os pneus. Tem como arrumar o motor, não, rapidão? Não tem jeito, cara. Eu não consigo. Foi quantos pneus? Foi dois ou três? Três. São três. Cadê o outro? Vou colocar aqui agora pra você, ó. Tá sem pneu aí? Tá. Só o traseiro, o dianteiro direito que tá inteiro. Já troca logo que ele já tá todo. Deixa eu ver se ele vai também. Foi três pneus? Três pneus aqui. Ave Maria. Ficou com o anteiro, mecançado. Faz um preço pra nós aí, na moral. O roubo não deu muito bom, não, viu? Eita. Deixa eu ver só. Ele aceita dinheiro sujo? Só o que nós tem. É, foram três pneus. Fala teu pix aí. Ai, ai, calma aí, mecançado. Agora o bagulho fica doido. Agora o bagulho ficou doido. Agora o bagulho fica doido. Calma aí, Jack. Foi sem querer. Foi sem querer? Fala teu pix aí. Agora vai ter que ter promoção. Três, um, quatro, nove. Os pneus ficam em mil e duzentos, certo? E eu vou dar um desconto no trajeto pra vocês. Em vez de eu cobrar quatrocentos, eu vou cobrar só duzentos, beleza? Total em mil e quatrocentos. Rapaz, tá caro. Tá na mão aí, meu parceiro. Tamo junto, hein. Valeu, parceiro. Muito obrigado aí. Desculpa aí, qualquer coisa. Valeu, rapaz. Valeu. Bora, Jack. Bora, Jack. Valeu a pena a gente ter roubado isso, viu? Rapaz, o dinheiro do roubo foi o tempo que dá pra esse cara aí. Esse cara roubou nós. Esse cara roubou nós, hein. Ainda tô quinze minutos procurado nessa porra, velho. Esse cara roubou nós, pô. Tá maluco. Ó, bora comprar um rádio. Sabe usar rádio, tudo? Sei, sei. A gente tem que se comunicar no rádio. Não. Meu Deus. Quase que a gente cai na cachoeira, pô. Se a gente cai ali, pai, ninguém ia achar nós, tá ligado, né? O carro tá ruim. Ninguém ia achar nós ali, não. O carro tá ruim demais, Jack. Cara, essa cachoeira tem história, viu? Tem. Eu morri, né? Eu morri, né? Não, desmaí. Não vem? Não lembro, não. Não lembro disso aí, não. Lembra, não? Eu pulei lá de cima. Você afogou? Eu pulei lá de cima, afoguei. Caralho. Mano, quase que terroba a nossa. E aí, pegou o que, pô? Peguei dois Nike, tá ligado? Relógio. Peguei um... Carregador também, peguei quase duro da casa agora. Mas isso aí tudo não dá pra vender? Dá, vou lá vender agora, pô. Lá no Zezinho. Zezinho compra. Onde que tá marcado aqui? Tá certo? E vê se tá numa estrada sem saída. Deixa eu ver. Tá, tá, tá. Longe pra caramba. Tá certo isso aí? É longe. Tá certo. É Zezinho ali, é? É o Zezinho que vende lá. Compra essa parada, quer dizer. Como é que pra jogar nesse serve é difícil, mano? Pra jogar nesse serve aqui é difícil. E aí, velho? Deixa muita gordura aí, irmão. Ah, muita mesmo ou um pouquinho? Carrinho é rápido ou não é, Jack? É. Responde, cabra safado. Oi, fala aí. O carrinho é rápido ou não é? É, pô. Tá maluco? Isso que nem tá arrumado, hein? O cana aqui em casa entupiu isso. Entupiu mesmo? E agora? Tá aqui, uns encanador aqui. Eu vou ter que fazer uma obra, mano. Tá ligado? Vou ter que trocar uns cana aqui de casa, mano. Ah, tu tá rico. Ficou nada. Ficou nada o quê, rapaz? Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê, cadê, cadê? Cadê o cabra safado ali? Ah, esse é um cabra safado ali. Fala, Zezinho. Pode, mas não me bate, não. Fala, Zezinho. Compre aí, compre aí. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Carteira roubada, relógio. Bora ver aqui, bora ver. Bora. Carregador e dois Nike. Pô, pelo amor de Deus, velho. Porra, mano. Não dá, não dá. Pô, Jack, deu nada de dinheiro, velho. Tu tá me tirando, né, mano? Tu quer pegar só pra tu. Lockpick, não pegou nem lockpick. Mentira, cara. Tô falando pra tu. Mentira, tu quer pegar meu dinheiro com a minha parte. Cadê? O que que vale 70 mil aqui? Vale nada, seus pôs, velho. Ah, não pôs, mas foi roubar a casa, vamos lá. Vamos ali, vamos ali. O cara tá comprando até vibrador ali. É nada. É. Pô, eu pensei de ir no hospital, deram um pau da pôr em mim, velho. Não, eu também vou. Bora no hospital pegar uma sincera? Bora fazer uma sincera? Bora, bora, bora. Demorou a entrar. Dá pra descer aqui não, né? E tu ou eu e os cara? É, os cara junto. Vê só, o Rossi disse que ia ele e outro policial. E o Pascal também, Pascal também falou. Esses caras aí, a gente pode nascer sincera com esses caras aí, vai. Bota do lado desse cara aí. Bota do lado. Bota do lado desse cara. Bora, 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 bora. Temos esse puto pra corrida, pô. Corrida, o cara não vai nunca. Aquele carro ali é bom, viu? É bom pra jogar fora. Esse carro aqui corre demais, velho. Isso que tá quebrado. Imagina se não tivesse, velho. Tá sumindo é tudo. Aí, tá sumindo? O carro não corre nada, mano. Tá quebrado o carro. Real demais, não, velho? É, tá sumindo. A porta do carro da polícia, velho. Arranca a porta, tu viu não? A porta tá aberta? É, eu vi. Relaxa, deixa o cara lá. Ah, tá tudo dele. Ferro, quebrado. Vai, ajeitar o carro, é? É. Que novo, tá bom, pô. Tá bom. Olha como é que tá a situação do carro. Não, pra tu, né? Pra mim tá bom aqui. Tá nada. Olha aí o motor aí, olha o motor. Tá bom pra mim. Opa, policiais. Opa, bom. Beleza. Boa tarde, só vamos dar uma arrumada aqui, hein. Demorou, demorou. É aqui que arruma a Ferrari? É ali atrás ali, meu rei. É ali atrás? Demorou. Vou arrumar lá, então. Virei, vou arrumar aqui agora. Eu, eu, eu. Tá bom. Cala a boca, safado. Quer que eu desça pra resolver com ele ou... Bora resolver, bora... Ô, Roda. Vamos resolver ali fora, então? Não quer resolver, nossa? Bora, YouTube, YouTube. Vamos resolver ali fora? Vamos resolver ali fora. É, ok? Vamos resolver ali fora. Porra, não deu graça não. E aí, bora? Bora então? Bora então? Tá se amostrando porque tá da menina aí, é? É, ele tá se amostrando. Tá amostrado todo. É um safado, rapaz. Passa aí, passa aí, policial. Ele não quer passar, não. Ah, não quer passar, não? Tá, é curioso então, né? É curioso esse policial aí, né? Essa policial aí. Oi? Foi esse aí que tu bateu na cara dele, Jack? Foi esse mesmo, olha o oi dele, olha o oi dele. Foi só soco na cara. Foi só soco na cara. Foi só soco na cara. Foi esse roxinho. Ih, mal. Eu fiquei com pena, né? Eu fiquei com pena, né? Não, não, não. Não, não, é... A gente vai iniciar acompanhamento ali do... Da sentinela. Não, eu tô perdendo, você pode fazer a abordagem aqui. A abordagem aqui? Ah, fazer a abordagem nesses caras, pelo amor de Deus, perde. Desce daí, pô, desce daí, pô. Bora, sai fora. Bora, Jack, o cara vai te prender, Jack. Vai prender como? Dá licença, mano. Dá licença. Eu vou fazer ela sair do carro. Deixa a gente arrumar o carro. Isso que é o que, eles? Isso que é o que? O que vocês querem aqui? Aí, mãe. A gente tem que terminar aquela sincera. Não, bora arrumar então. Bora organizar então. Peraí, é ela que tá no volante, é não, né? É ela? Não, é não. Tem que terminar aquela sincera no braço. Ah, no braço. Eu vou no hospital depois... É o quê? Vou ter que tomar injeção. Ele vai no hospital. Peraí, eu nem encostei, pô. Nem encostei. Ah, então desce aí, vai. Desce aí pra eu finalizar. Vai, desce. Desce. Bora, bora. Isso. Ai, 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 ai. Assim não pode, assim não pode, assim não pode. Ai, ó, ai, ó. Assim não pode, assim não pode. Tem que ser na sincera, tem que ser na sincera. Não. Tem que ser na sincera. Paraí, paraí. Ai, 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 ai. Segura ele aí. Paraí, gente. Tchau, tchau. Ah, não, não. Vai, 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 vai. Perdeu o tempo. Mas tu tá algemado? Eu tô algemado, pô. Me vai devagar que eu não consigo fechar o sincera. Eu tô algemado. Não. Mano, meu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, explica. Tira a gema dele. O que aconteceu? Tira a gema dele. A gema eu sem querer. Ah, mas... A gema eu sem querer. Não consigo não, não consigo não. Não consegue não, pô. Desalgema aqui pra você querer. Não tá dando não. Mano, por que tu saiu do carro, Jack? Poxa. Que doideira, pô. Caramba, que doideira. Doideira, pô. O que é o de algema é só na cama, tá? É? Maravilha. Gosta? Gosta? Ele gosta de tentar tocar. Ai, ai, filha da mãe. Nossa, toma. Palhaço. Tu é um palhaço, pô. Dois palhaços. Agora corre, que agora é o maluco. Agora é o maluco que é doido. Eles amolivam ali. Vem com o outro. Por que tu bateu no cara, pô? É o problema dele, pô. Ele tirou tua algema, velho. O problema dele, pô. Ele tirou tua algema, velho. Não ia ter batido no cara dele. Não, é assim que funciona. Eu meti o louco pra cima dele aí, pô. Deu certo, pô. Então, deu certo, pô. Deu certo. Foi só uma badocada nele, só. Ele tá vindo. Vê se ele tá vindo. Ele tá puto. Ele veio na fila da mãe. Cadê ele? Cadê ele? Ele já perdeu, pô. Esse carro corre demais. Vem com o nosso carro. Vamos pro hospital, vamos pro hospital. Eu tô passando mal. Vem, 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 vem. Já que eu tenho que botar uma roupa. Mano, eu dei uma badocada nele, viu, velho? Ele nem esperava, pô. Eu sabia que eu ia fazer isso. Ele não ia fazer isso. Para com isso. Não, para com isso não. Para ele aprender, pô. Não confiar em bandido. Cara, como é que tu vê um cabo algemado na rua e vai desalgemado? É que eu sou bom de papo, né? Não, despreparadíssimo esse cara aí, pô. Despreparadíssimo. Pro hospital, vai pro hospital. Eita, porra, velho. Caputou o carro lá? Nem vi. Ih, tá tendo pelego lá na minha casa, hein, mano. Vou ter que ir, hein. Aqui tua casa, onde, velho? Alumbra, alumbra, pô. Porra de tua casa, pô. Tão falando aqui, tão falando aqui. É, contra o quê? Contra 10 ou 15? Contra 4. Ah, louco. Peraí, peraí. Ai, não, não, não. Marra aí, morri. Nossa, velho, quase. Mano, vai lá, vai lá, vai lá. Opa, doutora. Opa, peraí, doutor, que eu tô... Vou atender a menina aqui, tá? Pelo amor de Deus, ajude, eu, ajude. Oi. Ajude, eu, pelo amor de Deus. Ó, o tio dele for mais urgente. É o meu urgente, meu urgente. O meu é levinho. Tá, fala aí, qual foi o seu? O meu é... É uma cirurgia que eu tenho que fazer urgente, doutor. Urgente. Uma bala na barriga que eu tomei agora. Nossa. É, então, cirurgia urgente vai ficar meio complicado, doutora. É só a senhora tirar, dá pra tirar, porque foi um projeto pequenininho. Não, mas você falou cirurgia, cirurgia eu não posso fazer. É? É, tem que ter uma equipe toda médica pra fazer, entendeu? Não, então é cirurgia não, é cirurgia não. É só a senhora tirar a bala e limpar aqui, passar um curativozinho. Ah, mas como é que o senhor sabe que não precisa de cirurgia? O senhor vem pedindo cirurgia e do nada fala que não precisa mais da cirurgia? É porque precisa de equipe inteira e a gente tá com pressa, doutor. Por isso que ela tá atrás da gente aí. Ah, então, mas aí é complicado pra mim, né, doutor? Não posso tá fazendo um negócio rápido assim. Vamos lá pra cima dar uma olhada, vamos lá pra cima dar uma olhada. Bora. Aí o senhor me complica. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada lá, bora. Não, aqui dá uma olhada, cara, eu não posso fazer isso. Tem que marcar uma cirurgia pra vocês, tem que ficar internado. É isso que eu tenho. Vocês têm que pensar antes do que... Falam, entendeu? É isso, Cretinho. Oi. Ela tá falando que eu vou ter que ficar internado, cara. Mas não, mano, ele só caiu do carro, só ralou um pouco. Mentei pro médico e pior ainda. Ele não mentiu, ele bateu a cabeça e ele ficou louco, entendeu? Ah, eu falei o que, hein? Eu falei o que que eu não lembro. Ele esqueceu o que aconteceu com ele. Eu falei o que que eu não lembro. Doutor, o policial tá vindo aí levar a gente. E aí a gente tem que ser atendido aqui agora. Doutor, pode atender meu amigo, né? É, então, doutor, eu tô com um probleminha aqui. Já já eu atendo, viu? Vai vir mais gente aí, tá? Que eu conto de gente e tá baixo. Então, assim, vocês complicam a minha situação, viu? Vocês têm que pensar direitinho no que vocês falam, tá? Vem, Jack, vem, Jack. Ah, não. Então, a gente caiu do carro, doutor, a polícia foi... Não lembro muito bem o que aconteceu, cara. Não, esse daí vai ter que marcar a cirurgia, não vai ter jeito. Não, é que ele bateu a cabeça que eu tô falando pra você. É, então, se ele bateu a cabeça, ainda pior ainda. Não, mas aí tá melhor agora, tá melhor. Não, 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 eu tô tranquilo, doutor. Acho que ele quebrou as duas pernas também, doutor. Não, quebrei não, quebrei não. O problema é de cirurgia. O problema é de cirurgia. O problema é de cirurgia, né? O problema é de cirurgia. O problema é de cirurgia também. O problema é de cirurgia também. É só ela dar uma olhada só aí. Não, não. Opa, opa, e aí? Pode estar lheitando aí, mas você vai ter que ficar internado. Não, não fez nada. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Falou que chegou que tá com uma bala. Não, não, eu falei errado, doutor. Eu falei errado. Agora o outro fala que ele bateu a cabeça porque ele caiu do carro. Eu falei, vai precisar de outra cirurgia. Não, não precisa nada. Aí o outro fala que ele quebrou as duas pernas, que ainda vai precisar de gesso. É, não está tudo. Não tem que fazer com ele, não, viu, doutor? Ele aí, ó. Eu já falei pra ele que ele vai ter que procurar... Eu já tô até melhor. Já tô até melhor. Tem que marcar uma cirurgia, tá bom? Eu já tô até melhor. Ó, eu vou pular só pra você ouvir. Me comprometo a atender. Ó, ó. Eu vou até pular pra você ouvir que eu nunca vi as pernas. Certo, mas foi porque eu bati a cabeça, doutor. Eu falei errado. Não, você bateu a cabeça e agora você lembrou do nada, assim. Fique tranquilo. Eu lembrei porque o meu amigo me falou. Bateu a cabeça, ficou pior ainda. É, fica chata da boba, sério aí, não. Só um minuto, doutor. Ai, tá doendo. E aí, doutor? Aí você se complicou. Temos duas opções. Cirurgia do fígado da bala alojada ou cirurgia da cabeça. Pô, é doido. Tá tranquilo, pô. Fiz só uma queda de carro lá. Sai me enralando todinho. Seja sincero. Foi queda de carro. É, foi queda de carro, pô. Só botar o metrolate, só. Fique tranquilo, pô. Bota um negócio aqui no teu bolso, ó. Não, sai fora, rapaz. Não, fica aqui. Você tá aí, tá aí. Tá aí, fora. A propina. Ih, ela tá chamando a polícia. Esqueritinho, esqueritinho. Deu ruim, deu ruim. Tá chamando a polícia ela ali, viu? Bom. Eu também não fui. Vai lá, pô. Me dá um grau aí. O que é o nome do senhor? É Jack Malone. Jack Fechel, Jack. Olha lá, eu quero que seja sincero, cara. O que aconteceu realmente? Não, a gente quer do carro, né, velho? Os dois que eram do carro? Os dois, eu, mas ele tá com... Ele veio se fascinar. Mas eu que caí sem cinto. Beleza. O carro tava muito rápido, tava devagar. Como é que tava? Só tem 40. 40? 50, é, 50. Deixa eu ver o cidade. De novo, tranquila. Tá sentindo dorão, né? Só os arranhão, só os arranhão aí nas costas. Só os arranhãozinhos. Costas. Beleza. Bom. Braço, perna, tá conseguindo mexer. Tá tudo tranquilo. Dedos do pé e da mão. Tudo tranquilo. Beleza. Vou virar o senhor aqui. Gostei da tatuagem, sim, irmão. Doutora Mila, né? Doutora Mila. Exato. Vou virar o senhor aqui rapidinho só pra gente ver, tá? Só um minuto. Prontinho. É, no direito. Olha isso que eu tenho aí. Enquanto tu tiver bem aí, tu... Tu tira essa bolsa, sabe isso que eu acho que essa bolsa aí... Ele tá deitando assim, Jake. Ele tá me organizando. Positivo. Pronto. Você tá com os ralados bem feios aí na região das costas. A gente vai fazer a limpeza, tá? Fazer o curativo. Mas aí a recomendação seria se você realmente passar com o especialista. Como foi uma lesão na coluna, é meio perigoso isso daí. Beleza? Quem é aquele cara ali que tá naquela maca ali? Oi, esqueletinho. Qual maca? Oi. Aquele cara que tá na maca ali com o chupincial. Quem é? Eu não conheço. Eu acabei de sair da prisão. Reisqueleto? Ah, lá, Renloca. Eu subi, né? Como é que é meu nome? Renloca. Mas não me empurra não, doutor. Fica. Cala a boca. Se querer. Isso, boa. Não, tranquilo. Pô, pior que eu não fiz nada não. Como que é essa nome? Eu tava na cadeia. Eu tive que virar de pra cá. Ricardo? O policial, ele me atropelou, né? Tem lei de algum medicamento? Não. Ai, eu... Diga. Vou abrir a porta ali pra mim. Dá um gemidão e faz. Aí, esqueletinho, eu vou morrer. Preciso me declarar pra você. Ô, Jack, a recomendação é assim também, cara. Quando você acidentar ou algo do tipo, seja sincero com os médicos. Se não, se compromete o serviço ali da doutora, aí não é bom, tá? Pode crer. Rapaz, aquele cara deve ter aprontado. Ele tá com três porcelo nele. Ô, moça, moça, moça. Oi, oi. Aqui, 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 ó. Eu deitado aqui de costas. Oi. Tranquila? Olha, aquele cara ali. O que aconteceu com ele? Aquele de calça branca, hein? Boa pergunta. Eu não sei não. A doutora não me explicou o que aconteceu com ele. Se ele se acidentou e tal. Eu não sei te dizer, não. É desse amigo? Não, eu conheço não ele, não. Ah, tá. Tá tudo bem com você? Tá, tô me organizando, mas gostei da senhora, viu? Tô simpática. Obrigada. Obrigada. Como é seu nome? O nome é Jack Malone, pô. E aí, vamos... Ah, maravilha. É o Jack Malone, o doido. Fala comigo. Que doido. Me respeita, me respeita. O Jack Malone é doido na cabeça. Me respeita. Ah, maravilha. Pô, moça, não liga não, pô. Eu ia convidar a senhora pra comer tapioca bem queitinha. O que a senhora acha? Eu não gosto de tapioca, não. Gosta não e o cuscuzinho? Também não. Bom, então, eu vou organizar um negócio, porque a senhora vai gostar lá em casa. Vai assistir um Harry Potter a pé da filosa fábrica. Ó, eu vou falar um negócio pra senhora. Escuta aí. A polícia aí, esse polícia aí, ó, tá com ciúme da porra, tá entendendo? Com ciúme da porra, esse cabelo azul. Porque ele não sabe dar cantada feita as minhas, tá entendendo? Que a senhora rir, fica feliz, ó. Ó, ele fica doidinho, ele fica doidinho. Quer aprender, irmão? Vai te furar. É, vai te furar, né? 5 de 5. Furar, Jack Malone. Ó, agora aquele cara lá, aquele cara lá de branco, quem é aquele cara ali que vocês estão rodeando ele? É o Rei Esqueleto. Ah, é? Terminar aqui o voo é me embora. E agora, Esqueletinho, não foi de tratamento? Vou fazer o tratamento na base do choque, ele é treinado. A doutora não liberou ainda não. É. Não, ela não liberou. Esqueletinho, eu vou te dar a base. Ela não falou nada. Esqueletinho, se você tiver com alguma coisa aí, eu vou te dar a base. Para aí, Renato. Pô, por que vocês estão aqui? Por que fala pra mim? Por que vocês estão aqui? Meu irmão, primeiro. Ah, vocês já não passearam? Meu irmão, primeiro, você tem que saber o básico do hospital. Não pode pegar tratamento de cabida. Eu vi a doutora. Um ótimo trabalho aí pra vocês aí. Um ótimo trabalho pra vocês. Ele vai ser preso. Um ótimo trabalho pra vocês. Eu tô... É, você não tá com o seu amigo ali? Não, ele não é. Eu conheci ele aí na rua. Tá tranquilo. Ele tá organizando ali com os policiais. O policial já me liberou. Tô tranquilo. Liberou mesmo? Oxe, se não é que tem um empreendedor legal, né? Tenho certeza. Você sabe qual é a blusa rasgada? Rasgada. Dá pra ver os mamilos aí. Mamilos, polêmicos ou não? Gostou? Gostou? Não, não. Gostou. Tô safadinha. Tu gostou? Não rola, cara. É o seu compromissário. Ah, tu gostou. Mãozinha, mãozinha aqui, ó. Mãozinha, não rola. Ah, sim, é sim. Olha o tamanho do GPS deleguiado aqui, ó. Vou buscar. Ô, meu coração. Então, você falou que não conhece, mas chegou com ele, hein? Não, então. Eu tava aí na frente e ele entrou comigo, né? Porque eu tava, eu bati a cabeça no chão, ele já entrou comigo, né? Hum, entendi. Mas ele, o que que ele aprontou, hein, doutora? Porque eu não gosto disso, me misturar com gente safada. Não, é, então. A gente não sabe o que ele aprontou. Isso é um vagabundo, pô. Pode prender. Isso é um vagabundo. Certo. Então, se a gente revistar o senhor, o senhor não vai ter nada de legal. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se ele me passou alguma coisa. Porque ele me parou ali e mandou segurar. Mas ele me mandou segurar uma parada aqui. Hum. De três chaves. Hum, entendi. Tem um nome aqui no negócio no adesivo, Lockpick. Mas eu nunca usei não isso aqui, não. Hum, entendi. Se a senhora quiser, eu tava lendo de entrega pra senhora e a senhora devolve a ele. Tá, vem aqui. Ô, Hércules, hein? Pera aí, irmão. Posso pegar meu caderno? Ô, parceiro, Hércules. É, ele falou que tem... Vem cá, deixa eu conversar. Vem cá, vem cá. Não, calma aí, calma aí. Não é amizade, não. Porque eu não conheço esse vagabundo, não. Isso é bandido. Ah, não conhece. Ô, Diego Valorio. Pela bandida, né? Vem cá. Não, calma. É quem quer que era bobo? É quem quer que era bobo, tipo. Eu não conheço, ó. Se liga. Eu tava aí na frente, né? Tranquilinho. Não, 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 não. Não, deixa eu conversar. Deixa eu conversar. Não, não, não. Ó, ele me deu um negócio aqui. Botou um negócio aqui no meu bolso, mas eu não uso isso aqui, não, pô. Não sei nem pra onde é que vai isso aqui. Eu vou devolver aí pra vocês e vambora. É, no adesivo tem dizendo aqui, lockpick. Lockpick? É, toma aí. Eu não mexo com isso aqui, não. Não mexo com esses negócios, não. Eu vou trabalhar, pô. Eu tava indo pro ônibus, pô, quando ele bateu em mim. O que mais tem dos seus bolsos? Não, é só isso, pô. Pode revistar, revistar aqui. O que eu te gosta aí? Isso aí. Oxe, tu é doido e eu mexo com isso, pô? Deus me liga. Eu só estiver doido. Eu com quatro filhos em casa me esperando, eu vou mexer com uma merda dessa. Pode revistar. Pode levar isso aí. Só não leve meu celular, porque meu celular precisa comunicar com meu filho. Pronto. Deixa eu ver o que o Hercules... Ô, o Hercules. Fala, seu Hercules, o brabo. O que aconteceu? Vai, pode o Germain levar. Não, não, não. Não é meu não, não é meu não. Calma aí, calma. Pode levar. Pode o Germain levar. Pode? Calma aí, que agora eu tô doente. Tô doente demais. Ah, ah, levanta. Não, eu tô muito doente, doutora. Você vai mesmo... Agora... Olha o que aconteceu. Olha o que tá acontecendo aqui. Ai, olha o que tá acontecendo aqui no meu ombro. Você não vai mesmo colaborar. Chama o doutor, por favor. Chama o doutor primeiro. Você vai chamar o doutor. Vem cá, doutor. Ai, doutor. Ai, doutor. Eu vou precisar me internar. Eu vou precisar internar. Ai. Ai, eu preciso de internação. Eu tô ficando doido. Vem cá. Vem cá, doutor. Eu vou precisar me internar. Doutor, o senhor perguntou se meus braços estavam dando. Meus braços estavam dando minhas pernas. Tá tudo parado. Eu não consigo nem mexer. Tá tudo parado, doutor. Vamos resolver isso agora. Isso, resolve. Três. Aplica a mais grossa que tiver aí. Não é preciso, ó. A gente vai mexer com o lado dele de lugar aqui, ó. Eita, doutor, tá aí? Isso. A gente vê que ele tinha um dos ombros, hein? Eita. Fica tranquilo, ó. Eu gostei, hein? Gostei. Mas eu não tô conseguindo mexer as pernas. Entendi. Não, eu posso... Com a ajuda do doutor aqui, eu posso carregar o senhor. Você sabia que os oficiais estão... Ele trabalhou com os médicos sobre o... Pô, eu não conheço aquele cara, não, doutor. Eu não conheço aquele cara, não, pô. Meu Deus, eu tenho quatro filhos, rapaz. Eu não mesmo... Eu não conheço aquele cara, não. Fala um de choque é bom pra... Como a gente... Isso aí, o tratamento de choque. Pra circulação sanguínea. Não, calma aí, doutor. Tratamento de choque, ele ajuda na circulação sanguínea. Fica tranquilo, hein? É... Ô, doutor, eu não conheço... Você falou que é nas pernas? Eu posso aplicar aqui, ó. Doutor, doutor, eu vou te falar uma coisa, sério, sério. Ele me chamou pra... Eu tava indo comprar mortadela com pão pros meus meninos, me chamou pra... Pelo amor de Deus, me chamou, me deu carona aí, pô, pra ir na padaria. Botou uma porra da lockpick no meu bolso, pelo amor de Deus. Primeiro andar, se ele se tacar, vai dar ruim. Pega ele e leva ele. Pode trazer ele no braço igual a... Vamos lá, Malone. Olha, você tá matando um cidadão. Você tá prendendo um cidadão. Prendendo um cidadão. Prendendo um cidadão. Chama o meu... Olha, eu tenho um irmão na polícia. Eu tenho um irmão na polícia. Eu tenho um irmão na polícia. Doutora, pode dar o choquinho, porque eu não posso dar. Pode dar. Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Pode dar na bunda, na bunda. Não, não. Pode dar, pode dar. É o que é, por isso? Ligue pro meu irmão. Eu ia levar ele preso. Ligue pro meu irmão. Eu vou ligar pro Pascoal, eu vou ligar pro Pascoal. Eu vou deixar... Ó, eu ia levar ele preso só pro lockpick. Agora ele vai tomar desobediência na máxima, porque ele tá enrolando aqui. Não, não, eu não tô enrolando não, doutor. Tá doendo demais. Vou ficar tranquilo com o Pascoal, meu amigo. É, ligue pra ele, é meu irmão, é meu irmão. Ligue assim, ó. Ligue pra ele, por favor. Ligue pra ele aí. Ligue assim, ó. Pascoal, o Jack Malone tá aqui. Prendi o Jack Malone. Fala que prendeu o Jack Malone pro Pascoal, é meu irmão mesmo. Ó, agora eu tô falando sério, Jack. Eu vou deixar o Pascoal pra você lá dentro, lá do DDP. Vambora, ó. Vambora, bora lá. Lá ele me solta, lá ele me solta. Lá ele me solta, lá ele me solta. Bora. Vem cá comigo. Vem comigo, vem comigo. Vem com você. Você acha que eu sou criança, rapaz? Onde você estudou, deu aula pro professor, rapaz. É isso, né, doutor? Você tava levando um pai de família, viu? Eu não tenho nada a ver com isso aí. É sempre esse papo que você fez, cara. Você sempre mete o louco porque é pai de família. Eu ia trabalhar ali, pô. Aham, safado. Pô, eu vim e me medicava o preso, pô. Tá maluco, pô. Parece assim. Caralho, o Jack fica roubando casa de Ferrari é de foder, pô. Ei, eu vou falar pra tu. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não, irmão. Não tem, não. E eu não tenho, eu tô dizendo a tua, não tenho nada a ver, cara. Igual é. Você não pegou nada comigo, pô. Você não pegou nada, ô. Dispense, pô, na moral. Que dispense, velho? Eu não tenho nada a ver com isso aí, não, pô. O caba tá roubando, vai botar pra cima de mim, pô. Essa doutora cabotou nós, velho. O bagulho vai ficar doido pra ela. Nossa, trabalho. Olha a vista. Mais um menino aí pra você aí, ó, o relógio. E aí, Jack, tu vai ser preso por quê? Eu não sei, mano. Os caras tá querendo me prender, velho. Já deu uma carona. Minha Ferrari tá lá no... O relógio. Peraí, 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 ó, ó. Ele vai dizer a verdade aí. É a minha Ferrari. Peraí, peraí. É a minha Ferrari. Prende lá ela. Ele vai dizer... Eu quero ela nova. Eu quero ela nova lá no DP. Não, ei. Você vai querer prender a Ferrari. Você vai querer prender a Ferrari? Tem que prender, tem que prender. Eu sou policial, que é um Kombi aí? Pô, não tem nada a ver com isso, cara. Tudo prende do normal. Tá precisando andar na máxima, não. Não, esqueletinho é o mínimo. É o mínimo, é o mínimo. Não, não, não. Eu não posso ser preso, pô. Não tem nada a ver com isso, cara. Ó, ele vai dizer aí, ele vai dizer aí, ó. Fala aí, esqueletinho. Fala aí, esqueletinho. Quero não, doutor. Quero não. Tá na abordagem pra isso aqui. Eu não posso ser preso, esqueletinho. É, eu vou passar a parte dele, ó. Quatro filhos, quatro filhos, cara. Quatro filhos me esperando em casa. Eu não fiz nada, cara. Me explica, explica. Ó, eu só dei uma carona pro Jack. Ele não tem nada a ver com isso, entendeu, pessoal? Vocês podem ver que ele tá sem mochila. Eu sei nada, pô. Tô a nada. Ele não fez nada. Eu acho que essa... Vai ser injusto. Ô, Jack Malone, se você cantar 20 segundos da sua música, eu te solto. Eu vou cantar outra. Eu posso cantar outra? Não, canta... Canta do esqueletinho que passa aqui. Jack Malone, o açougueiro psico... Vai, 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 tua liberdade. Tá em jogo. Eu não sei não, não sei cantar mais não, pô. Vai, Jack. Esqueletinho passou por onde só passa a rata. Vai, Jack. Vai, Jack. Bota pra tocar aí, pô. Bota pra tocar no celular aí. Não, não, não. Canta logo ao vivo, porra. É tua liberdade em jogo, rapaz. Para de ser burro, velho. Ah, pô. Eu nem sei mais cantar. É tua liberdade em jogo, Jack. Porra, mano. Tá na cela do canto. Tá na cela do canto. Tá na cela do canto. Na cela ele canta. Não, vai na cela. Na cela já não tem mais chance. É que ele quer fazer um show. E aí, Jack? Vai cantar não? Calma, pô. Ih, tá. Não tem... Me busca lá, pô. Que que foi? Tem um pequeno problema, pô. Olha, caiu ali, ó. Não, tem um problema aqui. Não dá pra tocar. Tem um problema aqui. Pô, pelo amor de Deus, velho. Tira a gema aqui. Tira a gema aqui, policial. Não, não. Bora lá. Como é seu nome, minha querida? Gostei do seu cabelo, viu? Obrigada. Vamos lá. O negócio do seu mundo vai ficar picando. Ah, tá. Tá. Entendi, velho. O seu mundo vai ficar picando depois de hoje, velho. Como é seu nome? O esqueletinho. Bárbara. Opa, policial Bárbara. É soldado? Soldado. Ah, do Bárbara. Não tem soldada, né? Não. Era pra ter, não é soldada? Mas ela vai ficar tão bonita com essa roupa. Não, não. Soldado Bárbara. Isso. Babis. Babis. Soldado Babis. Babis. Eu vou chamar de Babis. Você pode tirar o gema aí? Não. Tira só a mim, então, que eu não fiz nada, velho. Pode tirar. Não, também. Só pra eu te dar um abraço. A chave tá com o reloj, não tá comigo. Opa, o Toquinho. Eita, opa. E aí, meu querido. Esse cara é muito bravo. Tudo bom? Então, tem como tu analisar aqui minha algema? E aí, vem cá, vem cá. Meu otário. Olha, se tu vier aqui... Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não tenho nada a ver com essa prisão dessa alguma vez, não. Só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Eu falo que tu é meu irmão. Eu falo que tu é meu irmão. Pera aí, pera aí. Deixa eu falar com esse cara aqui. Pera aí. Fala com ela aí. Irmão o quê? Fala com ela aí. Fala com ela aí, irmão. Fala aí, pera aí. Irmão, irmão. Irmão, irmão, irmão. Pode meter a máxima nesse aqui, bora. Se pode meter a máxima. Eu e tu, Rossini, no soco aqui. Eu e tu não sou. Ele não se garantiu. Ele não se garantiu. Eu, eu, eu. Eu vou com o Toquinho. Eu vou com o Toquinho. O Deus dá uma cabeçada no ouvido dele aqui, bora. Tira da minha. Tira da minha. Eu já tô bem preparado aqui, já. Doido pra dar uma bufetada e não. Bora, Rossini. Bora, eu e tu aqui no estacionamento. Fica falando nada, eu vou dar uma bufetada. Eu e tu aqui no Fátio, bora. Se ficar pedindo, eu vou dar uma bufetada porra nenhuma. Se ficar pedindo, eu vou dar uma bufetada porra nenhuma. Ah, só eu gemar, né? Vagabunga, vai vagabunga, vai vagabunga, vai vagabunga, tira aqui, eu e Rossini no suco. E eu, e eu, e eu com o suco. É um safado, rapaz. É um metroso mesmo. Só bate em homem algemado. Tu só bate em homem algemado. Tu só bate em homem algemado. Rinaldo aqui, tá porra. Tu soubesse que esses caras aqui tentam me matar? O Jack Maloney, ele é maluco. É. Pegou um HK, se eu der um tiro, você tancou, bora. Eu peguei e fui lá, rolai e deu uma... Jack Maloney, ele é doido, mano. Se você demora na frente do sujeito, é que ele passa a faca. Eu peguei 300 meses de ralo, não fiz nada. Mas dessa vez... Ele pegou 300 meses, saiu agora da prisão. Ele pegou 400. Passou 5 dias lá. Passou 5 dias lá. Passou 5 dias lá. Tira o gema aí, tira o gema aí. Rinaldo, só o Babs. Você tira a foto dele. Tira o gema aí, porra, rapidão. Vem comigo. Tá doendo meu braço, doutora. Tudo bem. Eu já tenho foto, eu já tenho foto. Tudo bem, né? Você não se importa com o ser humano. Pô, dessa vez eu não tenho nada a ver, velho. É, tu não cantou a música? Vem comigo, vem comigo. Vai com ela, Jack. O Jack não fez nada, viu? Vocês sabem o que o Jack fez? Vocês sabem por que ele tá sendo primeiro? Vai ali, se posiciona ali pra tirar uma foto. Eu sou advogado do Jack. Eu quero ser o advogado do Jack agora. Ela nem sabe. Jack, pede um advogado, que você tá advogado. É, é ele, é ele. Se tiver na cidade ele vem. Pede um advogado, pede. Deixa eu tirar uma foto de cada um, que eu tiro foto bonita, pera aí. Olha, vamos tirar aí a senhora. Ai, ai, ai. Pera aí. Tira a foto? Deixa eu só pegar a identidade. Nossa. Licencinha, tá? Pode pegar. Ô, Bárbara. Ô, Bárbara. Fala comigo. Soldado Bárbara, né? Isso. Ô, e essa é tiarete? Não é tiare não, é... Também é trancinha. É transe. Opa. Temos um porém, pai. Tem o quê? Temos um porém. O que que deu? É o seguinte, tá vendo essa mochila que você tá portando? Espera aqui comigo, moço, por favor. Você vai ter que me dizer a origem dela, entendeu? A origem dela? É, se você pegou ela fazendo registradora, se você pegou ela... Pode sair daqui. E aí, se você falar que ela não tem origem, você vai tomar o uso de equipamento policial, entendeu? Pode levar ele daqui. Olha só, eu vou te falar a origem então. Eu vou te falar como que eu peguei essa mochila, beleza? Licença, licença, o esqueletinho. Deixa eu tirar foto do seu amigo. Eu tava caminhando ali pelas ruas ali, por perto da praça. Achei ela num bicho cheio de dinheiro, entendeu? Oi, esqueletinho. Oi, fala aí. Hoje eu vou comer uma tapioquinha bem quentinha. Pelo amor de Deus, velho. Vai, vai sim. Não tá com o teu estreme não? Se a senhora fosse comigo, hein? Imagina. Eu não, você faz coisa errada. Olha pra mim, olha pra mim. Se você não falar, a pena é... Não, eu vou falar, vou falar, vou falar. Foi registradora mesmo. Maravilha. Obrigada, viu? Foi. Tá suave. Vem comigo. Tirar o gema agora aí, na moral. Meu braço tá doendo muito. Se tiver dentro da cena. Porra, eu não vou correr não. Oi, irmã. Vem. Ih, Toquinha, vai tirar não? Oi, irmã. Rapaziada, tô indo preso. Já vou entrar, viu? Já vou entrar pra gente fazer os bosses, viu? Bora lá tirar foto? Bora, bora, bora. Pode ir pra cela. Bora, bora. Tem a senhora que é a cela, pô. Nunca mais vinha por aqui. Aqui, ó. Oi, irmã. Tudo bom? Tudo bom ainda? Vem, vem. Ô, deixa o meu celular aí, deixa o meu... Ah, safado, safado. Tem que cobrir esse celular não, safado? É um safado. É um safado. Esse cabelo azul eu falei pra tu, cara. É um safado. Rei esqueleto. Rei esqueleto. E aí, Diego? Corre, Diego. Não, tô brincando, tô brincando. Eu nem ia correr, não. Vai lá. E aí, Bárbara. Gostei do teu cabelo, hein? Vai pra dentro da cela. Eu já tô dentro da cela, mano. Já tá, já tá. Os dois são. Tá. Ô, Bárbara, quer dar uma... Vai ter uma festinha hoje. Quer ir comigo? Não, não, não. Tá dando, tá dando. Não, não. Eu te busco, pô. Eu te busco. Qual que é o da lockpick mesmo? A porta lockpick? Pode entrar aí, ó. Ei, Renato, tu quer ir comigo na festinha? Vai lá pra você algemar. Pronto, vai agora. Qual que é o da lockpick mesmo, Babs? Qual que é o da lockpick mesmo, Babs? Hum... Achei. Oi, Jack. Esse eu não sei. É que o Jack foi preso de raro, né? Posso de ferramenta de roubo, achei aqui. Eu não tenho nada a ver, mano. Só me desse uma carona aí, pô. Que isso, cara? Aham, ele foi preso injustamente, ó. Rapaziada, é o seguinte. Os senhores não estão sendo presos por 34 meses. 2 mil de multa pelos crimes de caixa registradora. Que isso? E posse de ferramentas de roubo. Positivo? Que isso? Ô, quanto que é a pena de roubo de casa, Renato? Sei não. Porque você tá roubando casa? Mudei, meu. Não, só pra saber mesmo. Porque fica... Ah, meu irmão, eu vou te dar registrador e casa. Não, não, não. Eu só queria saber, pô. Eu também queria saber, ó. Só pra ver se eu roubo de casa. Vocês estão desanimados, né? Vocês estão desanimados, né? Deixa eu ver aqui. Vem aqui. Entra aqui pra ver se eu estou desanimado. Tá bem? Esqueletinho... Entra aqui. Esqueletinho... Entra aí, pô. Entra aí. Nebra, pô. Entra aí. É, os cabelinhos azuis. Vou tirar a tinta dele só dando soco. Entra aí, pô. Entra aí. Entra aí, pô. Entra aí, pô. Deixa eu me dizer o... Carrafeira, vai, venda. Ó, paluna, minha querida. Claro, é 2428. E a luna bonita do veneno, velho? A luna, eu gostei do cabelo dela, né? A luna bonita do veneno. Ai, tu, né? É isso? Deixa eu sair aqui. Pera aí, pera aí. O aluna vai ter uma fetinha hoje. Cai comigo na fetinha. Que aluna bonita do veneno. Ei, gostei, hein, pai. Ô, dona luna, vamos tomar... Vamos pôr a tapinha pra cantinha? Não tem pra dar minha irmã, não. Pô, o cara levou a gente. Falou nada, mano. Pô, você não é foda, mano. Eu vou só pra ver ela, velho. Eu vou melhor, papai. Vou cair fora, Caipinho. Caipinho, eu vou cair fora. Vou dormir. Ouviu? Vou dormir, viu? É mesmo agora? Bora sair, pô. Fala, pô. Tu vai ficar sem a roupa se tu sair agora. Nada? Vai não. Tu vai ficar com essa roupa aí se tu sair agora, tá ligado? Terminei rapidão. Eu quero sair com essa roupa aqui mesmo. Rapaziada, vou dar o ganho aqui no Natan, hein? Vou dar o ganho aqui no Natan. Valeu. Tamo junto, tamo junto. Nenê não entrou hoje. Vamos nessa. Boa live aí pro Natan. Boa live pra vocês. Muito obrigado pela moral. Muito obrigado por comparecerem na live. Agora sim. Vamos lançar pro brabo, pô. Bora. Tamo junto, família. Já vai começar a bater naquele cara.